Música Fala pessoal, Maltodextrina aqui, sejam todos bem vindos ao meu canal Finalmente eu vou falar aqui do evento novo da SG, que é o Embate de Cavaleiros Um evento bem diferenciado, onde você precisa da colaboração de todos os membros da sua aliança Para que você possa realmente se desenvolver no evento e conseguir chegar aos níveis mais altos e estágios mais altos De ultimão eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir para você deixar um like Para fazer com que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que tenham interesse nesse tipo de conteúdo Não diferente dos outros eventos de desafio que a gente faz aqui, certo? Que por exemplo, Piratas de Corellia, Cavaleiros de Avalon O evento é dividido em 3 categorias, Raro, Épico e Lendário, certo? Sendo que inicialmente você tem liberado o nível Raro E aí para você liberar o nível Épico e Lendário, como eu disse anteriormente Você precisa da colaboração de todos os membros da aliança Porque é necessário você chegar em uma certa quantidade de pontos para que esses níveis possam ser liberados Como ele diz aqui, nas regras e objetivos da aliança É um tipo de evento que tem que ter a colaboração dos seus companheiros E principalmente para liberar os novos níveis você precisa chegar em uma pontuação Para você chegar na dificuldade Épica você precisa de 2.5 milhões de pontos entre todos os membros da aliança Eu acredito que essa pontuação não seja difícil de conseguir, é bem fácil de conseguir Mas só que para chegar no nível Lendário realmente já precisa de um pouco mais de colaboração dos outros colegas Porque 10 milhões de pontos realmente já dependendo do nível que a aliança possa estar Pode ser um pouco mais difícil, ok? Então é muito importante que vocês consigam fazer pontos E é necessário sim levar itens de batalha para que vocês possam acelerar essas batalhas durante o evento E para que vocês possam ter a chance de pontuar mais, certo? Outro ponto importante também, você não pode deixar de levar heróis de cura, certo? E se de preferência você tiver heróis de cura e que aumentem o seu ataque E também heróis que podem aumentar a sua vida além dos pontos de vida que os seus heróis já possuem Também é uma boa investida de heróis que vocês podem levar para esses embates, ok? Vamos aqui falar agora das recompensas, né? Inicialmente a minha aliança aqui está na posição 3.064 E nós estamos aqui na posição entre 1.000 e 1.000 e 10.000 Então vocês estão vindo aqui essas possibilidades A meta aqui da aliança é tentar ficar no top 1.000, né? Quem sabe a gente pode sim conseguir E como eu ainda não concluí o meu evento, eu estou muito mal Falta ainda eu fazer todo o estágio do lendário, tá? Então estou muito ruim, nem vale a pena a gente olhar aqui com relação a isso, tá? Com relação a classificação eu já falei para vocês E aqui também são os melhores jogadores Que é aquela galera full stack que não dá para a gente alcançar ainda não Aqui tem muito Mastercard em jogo, certo? Então vamos aqui olhar agora as outras peculiaridades que esse evento possui, né? Uma coisa que eu achei bem interessante Que eu até tirei o print quando eu mostrei no vídeo anterior que eu fiz para vocês É isso aqui, ó O castelo é protegido por armadilhas incendiárias As armadilhas são acionadas a cada 4 turnos, certo? As armadilhas incendiárias fazem com que o herói atingido queima e reduz o ataque dele, certo? Essa redução é de 40%, ou seja, enquanto você está queimando durante esses 4 turnos Você sofre uma redução de 40% no seu ataque por 3 turnos, certo? E essa queimadura, né? A cada 4 turnos ela vai acontecer E você queima por 3 turnos com 306 de dano Isso aqui é referente ao raro, né? Porque no épico já não apareceu isso para mim Então, como é que a gente faz para saber? Está bem que assim, ó Perigo de evento Essa informação aqui é exatamente aquela mesma da foto que eu acabei de falar para vocês, certo? A cada 4 turnos você queima durante 3 turnos 306 de dano E a cada 4 turnos também eu perco 40% de ataque Por isso que eu falei que é importante levar heróis de cura Heróis que vão te dar ataque, certo? E heróis também que possam limpar os seus status, né? No caso, um herói que possa expurgar os males de status seria uma possibilidade Ou quem sabe levar itens de batalha que possam fazer isso por você, certo? Então, muito cuidado com isso E o que é mais interessante A cada nível liberado, esse tipo de perigo de evento Ele aumenta os danos, certo? Principalmente da queimadura, certo? Nesse caso aqui do raro é 306, como vocês viram Na situação do épico é 432 de queimadura E no lendário é 612, ou seja Essa queimadura pode atrapalhar e muito a sua jogabilidade Então, muito cuidado Levem heróis compatíveis para que você possa realmente se proteger disso Heróis de suporte vão ser essenciais, certo? Quem sabe ali um herói que possa vir a travar os inimigos Pode ser interessante também Que durante aqui as batalhas eu vi que tem alguns heróis dele Que podem utilizar, sim, também as suas habilidades especiais E tem heróis, salvo engano, o verde, né? O cavaleiro verde lá, ele aumenta o seu ataque O cavaleiro azul, ele aumenta a sua defesa E o cavaleiro vermelho, que ao meu ponto de vista é o mais chato que tem Ele dá contra-ataque para todos os seus aliados Ou seja, é muito chato isso Se você não tiver também a possibilidade de um herói que possa limpar os status de lá Pode atrapalhar um pouco a sua jogabilidade Lembrando que essa armadilha aqui é chata Essa queimadura também é chata E essa diminuição de ataque faz com que o seu ataque dentro do evento seja mais lento Porque você perde o poder de fogo, tá bom? Então, pessoal, com relação ao evento, eu acho que eu já falei tudo aqui Eu ainda vou fazer o evento landário, como vocês podem ver E vou só mostrar aqui para vocês os espólios, né? Que eu ganhei durante... Ao completar cada estágio E vou ser bem sincero com vocês Tá bem aqui, ó Atividade recente no raro, eu ganhei duas moedas E depois no outro estágio eu ganhei três moedas e um orb A galera está reclamando muito disso Porque, de fato, não estão colocando itens interessantes nesses espólios Os espólios estão ridículos E pelo que eu vi aqui de postagem dos meus amigos de alianças Que já concluíram esse evento O baú no estágio lendário não é diferente disso aqui Então você vai ganhar muito parecido com isso A única diferença é que em vez de ser duas ou três moedas Você vai ganhar cinco Então vamos combinar, né, SG? Dá só dez moedas num evento completo Ou seja, a pessoa só ganha de grátis, né? Ganha uma convocação Rapaz, vocês estão forçando um pouquinho a barra, hein? Sinceramente, fica complicado desse jeito Até porque tem heróis bem interessantes aqui, não é? E outra coisa que eu queria comentar com vocês também É que se vocês observaram aqui Eu vou fazer a análise dos heróis amanhã, tá? Porque realmente o meu tempo foi um pouco corrido E eu não queria fazer isso aqui corrido demais Porque tem muitas coisas legais aqui para se observar Existem duas famílias aqui, né? Não vou entrar em tantos detalhes Só a família do lobo e a família do corvo Mas o que eu observei aqui É que grande maioria dos heróis que foram mostrados São da família do lobo, certo? Então só tem dois heróis aqui do evento Que são da família do corvo E quando eu encerrei aqui o evento Da parte do raro Teve aquele diálogo que sempre acontece, né? Que o cara te parabeniza Que você é muito forte e tudo Que gostou das batalhas Só que teve tipo um risinho no final E eu achei muito estranho, sabe? Então fiquei com aquela pulga atrás da orelha Não sei se vocês perceberam isso Eu acabei esquecendo de gravar essa parte Mas eu fiquei com o pé atrás com relação a isso Porque tá dando a entender Que a família dos lobos são os mocinhos Mas será que são mesmo? Até porque só colocaram dois membros Da família dos corvos Eu tô achando que esse evento ainda não está completo E pode ser que em um próximo evento Eles vão liberar mais heróis da família dos corvos E aí sim a gente vai saber realmente Quem é vilão e quem é mocinho, certo? Ou então quem sabe uma viagem maior ainda aqui com vocês Isso pode ser apenas um prelúdio Quem sabe é da próxima temporada Que pode vir a acontecer Porque a gente ainda não tem notícia nenhuma, né? Normalmente em outubro aqui Você já vai sabendo mais ou menos o que vai ser Mas até agora eles não falaram nada Até porque a SG tá parecendo uma doida, né? Soltando evento de tudo quanto é jeito Eu acho que eles seguraram o máximo possível na pandemia E agora tá soltando evento pelo ladrão aí de todo jeito Mas enfim, eu acho que são heróis bem interessantes Que vão ter aqui Vou fazer análise pra vocês detalhadamente amanhã, certo? E eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no canal Essas foram as minhas primeiras impressões Eu gostei do evento, um evento bem interessante A única exceção são os spoilers que eu realmente não gostei E o fato de só dar pra gente 10 moedas Ou seja, uma convocação que você pode tentar lá Ganha na raça aqui E com todo o seu suor e esforço Gastando todos os seus itens e tempo, tá bom? Então pessoal, muitíssimo obrigado a todos Esse vídeo aqui foi um pouco mais Só pra acrescentar as informações Que com certeza vocês já sabem Até porque eu tô um pouquinho atrasado aqui com os meus vídeos E quero tentar melhorar isso durante a semana, tá bom? Um abraço pra todo mundo e valeu!